O que me deixou muito feliz foi o fato de todos os palestrantes que me antecederam e que falaram do direito romano e que falaram da passagem por Lisboa e que falaram sobre o Winston Churchill, todos deram um toque de marketing. Isso é muito bom, porque realmente, meu caro Clóvis, as colocações foram felizes a respeito do comércio. E, na verdade, nós do marketing, nós seguimos a risca, a propagação também da fé. E as colocações foram feitas a respeito de Roma, a respeito do nosso passado, desde a fundação da Faculdade de Direito até o dia de hoje, nós tivemos um pedacinho do marketing. E eu vou falar sobre marca e tudo o que se reportou aqui, disse a respeito da marca. Eu vou usar aqui o nosso apresentador, esse aqui. Intentidade. Há 16 anos, ele já fazia seu pré-lançamento no mercado. Ele fazia com 16 anos o seu pré-lançamento no mercado. E, bem mesmo, como uma empresa chega no mercado, como uma marca chega no mercado, como um advogado chega no mercado. Já tinha um jornal lá na faculdade, o Mirio, perdão, no colégio, na fase de 11, 12, 13, 14 anos. Há 18 anos, já era uma marca, AIDA. O que que Marx fala sobre AIDA? Uma profissional AIDA, que chama atenção, provoca interesse, desejo e ação. E uma dica para tirar foto, a gente sorriu. Pode tirar. De novo, porque eu falei. Agora vamos. A gente não tira foto falando, porque eu sei que um pouco é torto, a nariz torto. É um espetáculo isso. AIDA quer dizer atenção, interesse, desejo e ação. Vou descer um pouquinho para cá. O professor André foi meu aluno em 1996. E eu sei bem a data, porque foi no período de mamonas assassinas. Eles cantaram em Belém, no Iat Club do Pará, lembra? E eu fiz um trabalho para vocês apresentarem sobre mamonas assassinas. E a Bela, que infelizmente, se foi precocemente. Surgia uma imagem forte no mundo metamarketing. O que que é mundo metamarketing? É uma empresa que você chega no supermercado, hoje tem farmácia, tem restaurante, tem planificadora. Isso a gente chama de metamarketing. Então, essa pessoa de que eu estou falando já era uma pessoa metamarketing. Porque fazia tudo. Ele invadia todas as áreas. Essa era a sua identidade. Eu acho que eu apaguei. Essa era a sua identidade. E saber se diferenciar. Eu estou falando de construção de marca. E o primeiro passo da construção de marca é seu nome? Juliane. Juliane é o seu? Daiane. E o primeiro passo, Juliane e Daiane, da construção de marca é a identificação. E o segundo é a diferenciação. Ele já tinha ação no campo político, cultural, jurídico e estudantil. Ele era o Steve Jobs, Steve Jobs, da Apple. O Azacandler. O Azacandler foi o cara que criou a garrafa da Coca-Cola. Essa garrafa KS que veio da saia funil. Nasceu da saia funil. De vestido funil. Que a gente chamava de saia preçada. E o Azacandler foi o cara feliz de fazer isso. A garrafa KS que significa King Size. E o Ayrton Senna do Brasil. Eu estou falando isso. KS. King Size. Por isso que o nome é KS. Que é o formato padrão da Coca-Cola. E é o formato padrão dessa pessoa sobre a qual eu estou falando agora. E o Ayrton Senna do Brasil, a banda Roupa Nova, não sei se vocês sabem, fez aquela música para o Ayrton Senna. Aquela música da Vitória foi feita pela banda Roupa Nova. Sim, Roupa Nova. A mesma do Whisky e a Gol Gol foi numa festa de Cuba Libre. Essa mesmo. E ele já interagia. Percebam, Juliana, Daiane, ele já identificava seu nome na Iana. Ele já se identificava, ele já se diferenciava, ele já interagia, ele já fazia marketing de relacionamento como poucos. A pessoa da qual eu estou falando, ele já fazia marketing de relacionamento como poucos. Mas, agora, alguém falou a respeito de matrimônio, a respeito de casamento. Ele já fazia um marketing espetacular. Era um heavy user, ou seja, um usuário de peso. Heavy user é aquela pessoa que compra o tempo todo, consumista. Ele era o heavy user da filosofia do marketing. Por quê? Porque ele aplicava todos os conceitos do marketing sem nunca ter estudado marketing. Ele já fazia o marketing pessoal dele. E quando o Dr. André falou sobre, o Dr. André, o Dr. André, ele falou sobre, ele foi emprestado no Rio de Janeiro, e nós chamamos de exportação de marca, ou importação de marca. Ou seja, o Rio já importava essa marca sobre a qual eu estou falando, na Iana. E o Estado do Pará já exportava essa marca sobre a qual nós estamos falando. Eu quero fazer apenas um pequeno comentário. Eu tive o prazer de estudar até o terceiro semestre de Direito. Eu tenho dois filhos advogados. Eu tenho uma subida juíza e uma subida promotora. Então, eu tive o prazer de fazer Direito até o terceiro semestre. Mas abandonei, porque a minha praia era mesmo o marketing. Então, ele já interagia muito bem. E ele ganhava personalidade. Eu falei quatro palavrinhas para advogados, juízes, promotores, desembargadores, professores. Nós, professores, meus alunos me liberaram. Eu até pedi para o colega fazer uma foto e uma imagem, que eu vou mandar para os meus alunos mais tarde. Eu disse a eles, me libere, eu dou aula na Universidade da Amazônia, me libere que eu vou estar dando uma palestra no Rio de Janeiro para o Instituto Civil Meia. Aí eles falaram, mande foto, professor. Então, eu ia pedir para gerar foto e mandar daqui a pouco para o grupo dos nossos alunos. E a quarta palavrinha, Juliana, é a personalização. Nós estamos, se eu posso saber o nome das jovens, por gentileza, o seu nome? Sofia, Rosalina, você é, tem o nome da maior produtora de eventos do Estado do Pará, Rosalina Mello, e esposa de um amigo meu, Valpia, que foi presidente do Banco da Amazônia, também chamada de Rosalina. E Sofia, a sua vó também chama-se Rosalina. E Sofia, então, Sofia, a gente, Sofia, Lore, lembrando que essa é mais você do que Sofia Lore. Então, a personalização, Clóvis, é o estágio final, meu caro, que se falava tão bem a respeito de tantas personalidades do campo do direito. Pelas conquistas, pelas homenagens, pela presença em várias frentes, pela habilidade, pela noção, pela verve, pela vivência, pela verbalização, um estrategista. A marca sobre a qual, professor André, eu estou falando, preencheu as quatro etapas da construção, que nós, para chamar de marca, chamamos de construção de marca ou branding, gestão de uma marca pessoal, identificação, diferenciação, interação e personalização. E eu pedi ao professor André apenas 15 minutos para dizer tudo sobre esse estrategista, que foi para o top of mind. Ou seja, Sofia, ou seja, Rosalina, ou seja, Nayana, ou seja, Juliana, ou seja, Dayana, que foi para a mente das pessoas. Não tem o top das grandes marcas? A época, por exemplo, se consagrou como a empresa que mais cresceu do mundo, graças a um homem que trabalhava pelo emocional. Por gentileza, a sua graça. Rosé Luiz. Rosé Luiz. Prazer. Ricol Fácil. Essa marca da qual estou falando, professor, é o seu filho? Não é seu nome? Léo. Léo, muito obrigado pela batata que você me ofereceu a poucos instantes e eu vi você com toda a elegância distribuindo batata para todo mundo. Demo para todo mundo, não. Vi também você cedendo para a sua filha o carregador do celular a poucos instantes. Muito bom, não. Muito bom. Ricol Fácil quer dizer memorização fácil, lembrança fácil. Mind share rápido. Presença na mente. Mind in mente. Presença na mente. Um bom profissional precisa estar na mente das pessoas. O professor, foi o professor André que falou sobre, foi o Vicente Sobrino, foi ele que falou? Ou foi o professor, alguém falou sobre o Vicente Sobrino. E eu fui pesquisar sobre ele, sobre o trabalho dele. Quando ele falou, eu já fui pesquisar. Pode tirar a vontade. Marca advogada. O que é marca advogada, Léo? É uma marca defendida. E esse cidadão, todo mundo falou dele, professor José. Dele, a poucos instantes, é assim. Marca advogada. Marca respeitada, professor Silvio Meira. Marca evangelizada. Evangelizada quer dizer multiplicada, levada para todos os lugares, a exemplo de Jesus Cristo. Quando você colocou a poucos instantes, passaram tantos anos, na verdade, para essa consagração de marca. Marca lembrada. E o embalde marketing, que é a grande explosão do marketing hoje, que é a entrada. Diga. Perfeito. O embalde marketing, que é a grande explosão hoje, dessa garimpagem de dados na internet. Alguém falou de tecnologia aqui. Alguém se reportou sobre tecnologia. Nós, profissionais da área, vocês, profissionais da área, hoje, na mão de vocês, vocês têm um telefone celular, que não é simplesmente um celular, Sofia, mas é um aparelho que te dá muitas condições, boas ou ruins. No WhatsApp, por exemplo, qual é a palavra-chave do WhatsApp? Enviar. Enviar. Depois que você enviou, já era. Ah, pode apagar. Já printaram. Então, antes de você enviar, faça uma revisão das palavras, faça uma revisão do que você falou. E outra, o que é que recomenda o marketing sobre áudio? Evite mandar áudio em WhatsApp. Porque com a letra, com a digitação das palavras, ninguém faz rap, ninguém faz funk. Mas, quando tu mandas um áudio, a pessoa pode fazer um funk com a tua voz. Isso aí. Oi, amiga. Oi, amiga. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco está distribuído em tudo quanto é lugar. Então, muito cuidado, né, Rosalina, com a tua voz. E esse senhor, esse cidadão, que foi exportado para o mundo, o professor André, nunca perdeu o time. O time é o momento certo de você fazer as coisas. Esse é o time. Há 29 anos atrás, Juliana, um cara aqui no Rio de Janeiro fez uma música com o teu nome. Ele pegou todas as praias do Rio de Janeiro e fez uma música com o seu nome. Procurando Juliana, fui até a Praia do Arpoador, de Panema, Telebão, na Barra da Tijuca, ninguém encontrou, de Castelino e São Corrado, pelo telefone, um bilhete assim, encontrando Juliana, pelo amor de Deus, ele falou para mim. Ele pegou as praias do Rio de Janeiro e fez uma música com o nome da Juliana, que era, então, o amor da vida dele. Eu estou falando de timing, de momento. Aí, sim, essa marca se consagrava pela identidade. Essa marca se consagrava pela imagem. Essa marca se consagrava pela mídia, que naquele tempo, não era essa mídia de hoje. essa marca se consagrava pela reputação. Eu gostaria que vocês atentassem por uma coisa que eu vou colocar para vocês. Eu não tenho nenhuma especialização no campo do direito. Não tenho a mesma capacidade que vocês têm de se expressar no campo do direito. Mas, uma coisa eu posso, como profissional, dar a de marca e dizer. Se você somar a idade mais a imagem e usar a mídia, você consagra a sua reputação. O que é reputação, Sofia? As pessoas confundem, às vezes, imagem com reputação. A imagem, eu posso sair daqui agora. Ah, ele deixou uma boa imagem. Mas, ao longo do tempo, ele constrói a reputação. Ou seja, você, a identidade, mas a imagem, a tua identidade, mas a tua imagem te dá, Nayana e Dayana, a tua reputação, Rosalina. A tua identidade, somando com a tua imagem, te dá uma reputação. E usando muito bem a mídia. Aí sim, essa marca consagrada que aparece bem ali chama-se Silvio Meira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.